e olha aí gente como é um local realmente vale a pena olha aí os netos já estão ali com a gente tá tomando banho as reidinhas ali ó de cristão ali ó e aí dando tchau tchau vovô e olha aí ó é muito bacana o lugar o seu lado do robertinho e a uns 50 quilômetros aproximadamente de boa vista cada bem complicada para chegar mas choveu muito e as águas aqui ó e estão quase invadindo aqui o restaurante tudo é mas é desse jeito e a pazinho ali ó é cheio de quiosco aqui ó e descer aqui na água para você ver e agora eu vou entrar aqui na água muito peixinho a água transparente olha aí que lugar bonito e olha aí gente o tirolesa finaliza a lãe e aí e lá de força pelo grauzinho olha aí gente que lugar é perfeito a gente ficou aqui ao lado desse chalézinho e é muito gostoso aqui o local realmente está aqui no chalézinho tomando aqui ó uma caipirós os meninos tomando banho a mesinha fica aí ó não leve para lá para mesa olha aí é o canal de fusca pelo Brasil ó levando a você aqui imagens do lado do robertinho no estado de roraima pontezinho aqui tudo nós vamos já andar de cavalo Dudu viu vamos já mandar selar os cavalão ali ó os cavalos já estão selados lá nós vamos já passear de cavalo aí e fazer um vídeo aqui a gente andando de cavalo gente é muito gostoso aqui ó peixe aqui a gente fica olhando ó vou dar uma rodeada aqui no chalézinho onde a gente está aqui ó olha aí ó a gente fica aqui o chalézinho dentro da água local espetacular sinceramente é muito bonito ó aí tem uma rede de proteção aqui ó para ninguém ultrapassar porque aqui como sempre né pode ter uma uma pequena sucuri ou uma grande gente olha lá meu neto minha filha ali ágil olha aí o tamanho do peixe aí a gente estava tomando banho aqui ó oi Dudu faz a dele pertinho dele pai peraí Dudu tu tem cuidado gente do céu ó a gente está batendo foto aqui na cadeira que eu estava sentado de repente olha o tamanho do peixe aqui que apareceu olha aí vai subir aqui ele vai pular vai pegar um e aí eu ia pular bem aqui no chalézinho a parte de nossa senhora isso aqui é no lago gente nós estamos no lago não é pesqueiro não aqui é no lago olha aí ó é o canal de Fusca pelo Brasil ó mostrando a você o tamanho do peixe aí ó ei Dudu não faz isso não apelho vai pegar aí olha aí ó o tamanho do peixe que apareceu ei Dudu peraí Tatezinha o vovô está gravando aqui porra mas ela vai tomar banho na gente ei peraí Tatezinha olha aí eu estava aqui com os netos e a minha filha aqui ó aí ela ia dar um pulo com a Tatezinha aqui de repente aqui embaixo da casa olha aí o tamanho ó eu acho que é um pilharuco aqui ó olha aí o tamanho do pilharuco aparece no canal não vovô vovô não quer aparecer no canal não vovô quer vai vovô apareceu ah meu deus do céu peraí Tatezinha depois vovô vai deixar para eu filmar depois que fizer esse vídeo aqui na faça